Inteira, Fernando Machado está nas ruas, vai percorrer Florianópolis, vai pra Joinville, vai pra Blumenau, ele quer conversar com a comunidade e hoje, aqui no centro de Florianópolis, ele vai mostrar pra gente um dos pontos mais buscados na região central, que é essa feirinha deliciosa com produtos coloniais, né Fernando? Você vai garantir o meu queijo aí? Eu quero queijo colonial. Vou levar pra você, mediante a um pix, Marister, olha o pastelão que tá saindo aqui agora, ó, eu já mandei o meu pra dentro, enquanto eu tava esperando aqui você, esse esporte que não termina nunca, já comi dois pastéis desse daqui, ó, e um caldão de cana, quer ver o caldão de cana? Mauzi, leva nós lá no caldão de cana, vem cá, ó lá o caldão, quer ver? Deixa a Marister com muita água na boca, olha o povo tomando um caldão de cana aqui, ó, tá vendo lá a cana sendo moída? Tudo bem, meu amigo? Tá bom o caldinho? Tá bom? Muito bem, muito bom. Celadinho? Muito rico. Muito rico, muito rico. Da onde que você é? Where are you from? Da Argentina. Argentina. Argentina, where are you from? Essa eu mandei muito bem, hein, Marister. Muito bem, meu amor, posso falar com você? Bom dia, você é daqui ou você é fora daqui? É, eu sou daqui mesmo, Marquinhos. Agora eu tô falando tudo em inglês aqui, né? Aham, que bacana. Já pensou começar com o manézinho em inglês? Tá bonzinho o caldinho de cana aí? Olha, não prevê ainda. Então vamos lá, prove ao vivo e dê sua nota, vamos lá. É o MD Chef, nota? 10, tá 10. É, está bom demais. Caldinho, a cana é moída lá na hora, ó, a cana é moída na hora. Vem pra cá, deixa eu mostrar aqui a feirinha que tá acontecendo no centro de Florianópolis, olha o povo comprando. Quem quer salame, tá R$ 39,99, é isso? Linguiça. Olha o queijo da Marister aqui, aí tem mel, tem muita coisa. O que que é isso aqui, gente? É um pé de porco. Rapaz, um pé de porco. Como é que faz isso daqui? É pra botar na feijoada isso aqui? Bom dia. Bom dia. É assim, é pra feijoada. É o quê? É ressecado isso aqui? Você trabalha aqui, meu amor? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Esse aqui é um pé de porco ou não é impressão minha? Orelha. E esse aqui? Esse é. Ainda bem, achei que eu tava confundindo o pé com orelha, daí mandava internar. Ei, vem cá, é pra quê? É pra botar na feijoada? Isso. Quanto custa um pé de porco? O quilo dele tá saindo R$ 17,90. É por quilo? É, um sai então de R$ 7,00, R$ 8,00. Boa, obrigado pela participação aqui no SBT. Tudo bem, meu amigo? Você já comprou o pé de porco aqui no vizinho, não? Foi bom, já, já. Bota na feijoadinha? Bota na feijoadinha, é bom demais. Qual o mel que tá saindo aí hoje? Qual que é o mel preferido de quem mora em Florianópolis? Meu silvestre. É esse aqui, ó. Qual é a diferença dele? É, porque isso aqui é uma de todas as flores, né? Silvestre. Silvestre, que chique, hein? Silvestre. Olha aí, quanta coisa acontecendo. A feirinha tá rolando aqui no Largo da Ufândega em Florianópolis. Bora pra lá, bora pra lá, porque tem muita coisa acontecendo ainda. Deixa eu ver. O povo vai comprando nesse calor. Vou te falar agora, uma e um, uma e um. Ó, já encontrei ela aqui de novo, ó. Ó, esse cara aqui não é possível, cara. Não é possível. Ele brota do teu lado. É inacreditável como esse cara aparece do nada. Deixa eu conversar com essa mulher aqui. Tudo bem, meu amor? Como é que você tá? Bom dia. Tudo bom, tia. É, tá comprando pra almoço ou pra almoço de amanhã? Pra janta? É, pra janta. Hoje já foi, né? É, já. Comprou um queijinho? Qual queijinho que você comprou? Eu comprei o maizinho do Sonsinho. É bom, não? É bom. Diz que aqui tem amostra. Não dá pra fazer amostrinha? Ah, vai. Eu quero, eu quero... Eu quero a amostrinha de todos. Quero a amostrinha de todos. Deixa eu ver, ó. Vou... O primeiro aqui agora. Hum, que delícia. Hum, muito bom. Roberto Carlos, um abraço pra ti, tá, Roberto Carlos? Tô ótimo. Só pra finalizar, também tem frutas e verduras lá, ó. Vai lá na frente lá, Crauzira. Mostra frutas e verduras. Vai cantando aí, Roberto. Vai cantando aí, Roberto. Olha só que lindo isso aqui. Eu adoro, Feirinha, gente. Eu adoro. Eu venho só pra ficar olhando muitas vezes, porque eu gosto tanto... Ó só, ó. Mexerica, mimosa. Ó quanta coisa aí, ó. E dá pra colocar a mão. É bom demais isso aqui. Dá pra colocar a mão. Dá pra pegar, né? Ó isso aqui. O que é isso aqui? Como é o nome disso aqui? Quiabo. Ah, esse aqui que é o quiabo? Isso aqui é o quiabo. Tudo bem? Tudo bem. Como você tá? Tô ótima. Vende muito quiabo aqui, não? Bastante. O que mais vende aqui? Quiabo, coentro. Coentro. Muito bom. Feijãozinho vermelho. Você gosta de feijão preto ou feijão vermelho? Conta pra mim, você que tá me assistindo aí em casa. Eu gosto do vermelho. Seguinte, essa é a feira...